E aí pessoal, bom dia. Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso. Estou aqui mais uma vez na feira de Caruaro para poder filmar uns preços de umas motos, tá bom? Vocês me pedem aqui para ver algumas motos e estamos aqui filmando alguma coisa, tá bom? Vamos ali ver alguns preços de uma moto para vocês verem. Temos aqui essa 300 da Honda, tá bom? Essa 300 aqui. Você matou a sua, chefe? É 300. E aí, que ano? 2011. 2011. O senhor pede quanto nela? 6.500. 6.500. Tem algum chorinho, não é? Ou 6.500 mesmo? A pedida, não é? Bom, tem uma pedida. 6.500 nessa 300 de 2011, mas ele disse que conversando, sim, entende. O pessoal sempre diz, mostra 300? Aí eu vejo essa 300 aqui, ó. Tá bom? Está bem zelado, ó. Você pode dar... Documento tudo certinho, né, chefe? O nome da gente mesmo. Não, o motinho aí sem reserva, tudo em dias. Meu amigo, o senhor pega o telefone de contato a passar. Aí que alguém, às vezes, entre em contato. Eu mesmo já fiz negócio aqui há semana passada. Eu acabo vendendo uma face por 7.000. 2012, através do meu vídeo. Sim. O pessoal gosta de ver, sabe? Pode passar, por favor, o seu número de telefone. É o 9744-6816. Falar com o Márcio. Tem outro também. 9656-5317. Falar com o nosso amigo Márcio. Esse é os dois números do telefone para você entrar em contato, para ver se você compra essa linda 300, né? Que ainda é uma moto muito boa, não é? Com certeza. Temos essa aqui. Isso é uma 125, tá? 150. 150. Essa 150 aqui, ó. Bem bonita, tá? É a fã 150, 2012. 2012. Fãzinha 150, 2012. O senhor pede quanto nela, chefe? 5300. Ele pede, nessa moto aqui, 5.300. Olha aqui, ó. Em detalhe, para poder ver aqui, ó. O motor está enxuto, tá bom? Não tem nada de óleo, tá bom? Você pode olhar aqui, ó. O senhor tem algum telefone de contato, chefe? O senhor tem algum telefone de contato? Tem 8576. 8576. 6257. 6257. Falar com? Falar com o nosso amigo Josa. O pessoal sempre pede. 150 e 160. Ih, achou 150? Está no preço bom, viu? A queda também é sua lá? É dos senhores? Desse rapaz aqui? Temos aqui essa CGA aqui, fã 125, tá? Olha aqui, ande, chefe. Aí está ali fazendo um negócio ali. Então, está aqui aí. Chefe, quem é essa motinha aqui? 2015. O senhor pede quanto nela? 5200. Nessa motinha aqui, 2015, pessoal. Olha. Você pediu para ver uns fãzinhos aí, 125, 150, 160? Estou mostrando aqui a vocês, tá bom? Olha. Três motos aqui, bem bonitas, tá bom? Está chegando aí final de ano. Você querer fazer algumas viagens, tá bom? Ele está ali fazendo um negócio ali com o rapaz, eu não vou atrapalhar não, tá bom? Ele está fazendo um negócio com o rapaz ali, vou deixar ele fazer um negócio com o rapaz. Certo? Vamos ali, vamos ver se o que está. Obrigado, amigo. Obrigado. Eu vim agora, eu vim hoje. Essa é a marra, né, chefe? Eu botei 10 reais. É uma facto, né? Uma facto. Que ano é ela, chefe? Ela vim, eu fui e vi. 2009? 12 reais. Você pede quanto nela? 2 mil reais. 3 mil reais? 3 mil reais nessa facto 2009, tá, pessoal? É melhor. Uma tozinha aqui bem novinha, bem bonita, tá bom? Aqui você encontra vários tipos de motos aqui na feira de Caruaru, tá bom? Obrigado, chefe. Obrigado. Também aqui, temos várias motos aqui, preços diferentes, tá bom? Temos bicho também aqui. Às vezes o dono não está perto da mota, tá vendo? Tá vendo? Você tem umas 150, chefe? Não, 125. 125. É que ano, chefe? 2005. 2005. De quanto nela? 2.200. 2.200 nessa... 2005, é. Tá vendo? Tá em dia, chefe? Tá atrasado. Tá atrasado, né, chefe? Olha. O pessoal sempre gosta de moto atrasada e me pede pra fazer um filmagem. Ele diz, vai, tá de moto atrasado, moto atrasado, aí sim que eu tô aqui. Só que eu tenho algum telefone de contato pra quem quiser ligar pro senhor. Sim. Você pode falar, por favor? Não sei, senhor. 9-8. 9-6-9-8. 5-8-0-0. 5-8-0-0, né? É. Fala com? Genilson. Fala com o nosso amigo Genilson, pessoal. Essa é a moto do nosso amigo Genilson, tá bom? Liga pra ele e faça negócio com ele. Obrigado, meu amigo. Valeu. Eu tenho um canal no YouTube chamado Bacana Curioso. Meu Deus do nosso amigo Genilson. Meu Deus do nosso amigo Genilson. Se você quiser ver lá essa motinha, terça-feira eu tô colocando, tá? É ótimo. Bom, obrigado. Pessoal, o dia de eu colocar os vídeos das minhas motos é nas terça-feiras, tá? São nas terça-feiras que sempre eu coloco os vídeos da minha moto. Temos aqui também, ó. Essa ia amarra, tá bom? Botuzinho aqui, ó. Serve pra trabalhar. Ela é 500, chefe. 2.001. O senhor pede quanto nela? 1.400. Tá atrasado, né, chefe? 1.400, né, se eu botar aqui. O pessoal sempre pede pra fazer as motinhas atrasadas, sabe? É o pessoal que trabalha no sítio, em algumas chacras, fazendas, sabe? Aí eles mandam eu fazer alguns vídeos, aí sempre eu faço. E sempre eles fazem negócio. Vendem uma facta, uma face. A semana passada aqui, através do meu vídeo. Eu digo, é bom que eu sei que eu tô fazendo negócio, né? O senhor não tem algum telefone de contato pra poder passar? 9746-3772. 9746-3772. 3772. Falar com? Luiz. Falar com o nosso amigo Luiz. Bom, pessoal, sempre eu tô vendendo motos, graças a Deus, através dos meus vídeos, tá bom? Ligo pro nosso amigo Luiz e faça uma boa escolha, tá bom? Obrigado, amigo Luiz. Valeu, viu? Eu tenho um no canal bacana, curioso. Se eu puder se inscrever lá, tá bom? Terça-feira eu tô colocando na internet, tá bom? Essa vizinha é sua, chefe? Temos aqui, essa vizinha aqui, ó. Uma cor bem bonita, uma cor dourada, bem bonita, tá vendo? O que é nessa vizinha, chefe? 2011. 2011, tá bom? Bem bonita, é. O senhor vai ter quantos nela, chefe? 2800. 4.800. Nessa vizinha aqui, 2011. Você tem alguma outra moto, chefe? Fora essa? Essa aqui? Moto bem bonita. Essa aqui, chefe? Essa bici? Essa outra cinza aqui é do dono daquela bici ali, douradinha, que eu acabei de fazer agora, tá bom? Placazinha aqui, de caruaru, é. Placazinha de caruaru. Uma moto aqui bem bonita, tá bom? Tá aqui bem bonita, tá vendo a vizinha? Essa aqui, pessoal, ela é 2.800, tá? 2.800. Aqui a gente vê, aqui um bocado de moto, tá certo? Várias motos aqui. Essa vizinha é sua, amigo? Temos aqui, ó, você que pediu pra poder filmar uma bici aqui, ó, bem novinha. Estou filmando aqui. Quem é nessa bici, amigo? 2016. 2.016. O senhor pede quanto nela? 6.800. 6.800 nessa vizinha aqui, ano 16. Moto muito bonita, muito zelada e conservada, viu? O senhor tem algum telefone de contato, chefe? Alguém quiser falar com o senhor? 9.11. 9.11. 80.92. 80.92. Falar com? Caio. Falar com o nosso amigo Caio, tá? Vamos ver se você pediu pra filmar, eu filmei. Agora, basta você ligar pro nosso amigo Caio, né? Tem mais motos, chefe? Só essa. Essa fã, 2012. Temos essa fãzinha aqui, 2012. É uma 125. O senhor pede quanto nela, chefe? 4.200. 4.200 nessa fãzinha aqui, 2012. Ligue pro nosso amigo Caio, que é o mesmo número, e faça negócio com ele. Só essa aí, né, amigo? Tem essa... Essa aqui, né? 2.012. 4.800. 2.012. 4.800. Motos todinha em dia, né, chefe? Todinha em dia. Tem a PCX 2015. Todinha em dia, tá? Aí tem aqui essa PCX 150, né? 150 aqui. O ano é 2012, é? 2012 é esse. 4.800. Essa é a 6.800. 2.015. 2.015. 6.800. É a 150, né? É a 150. PCX aqui, pessoal. Tá vendo? A mulher que gosta de andar com as motinhas dessas, essa aqui é uma boa opção, pessoal. Tá bom? PCX pretazinha, 150. É uma boa opção pra você comprar. Sabe de quanto é essa grossa aqui, chefe? 7.500. É sua também? 7.500. Essa linda bró, Isaac. Que ano é ela, chefe? 14. 14. Ah, 160 ou 150? 150, tá, pessoal? 2014, 7.500, 150. Tá bom? Liga pro nosso amigo Caio e faça negócio pra ele, que ele tem aqui 5 motos, tá bom? Liga pro nosso amigo Caio e faça negócio pra ele. Bom, pessoal, aqui é Daniel do canal Bacana Curioso. Não se esqueça de se inscrever e dar o like no canal para que o YouTube possa crescer o meu canal, tá bom? Valeu, pessoal!